Inclusive a partir do discurso de posse do atual presidente, deputado Evandro, que nós façamos um grande esforço pela renda básica de cidadania aos mais pobres, aos extremamente pobres no estado do Ceará. A partir do quê? A partir do fundo de combate à pobreza, a partir do fundo de emergência fiscal, a partir da redução, da redução dos incentivos fiscais. Eu estou propondo essa indicação simplesmente, como um projeto começou a tramitar hoje, para fazer o debate, mas eu sei que o debate não pode ser um debate de poucos parlamentares. Eu estou propondo, portanto, que nós aqui nos irmanemos em torno do tema da renda básica de cidadania.